Olá pessoal, eu sou o Otávio Lopes e hoje no TechWatch você vai conferir como ativar um móvel avião no Windows 10. O tutorial do TechWatch vai te ensinar como você está ativando o recurso para interromper a comunicação através de Wi-Fi, celulares e Bluetooth dentro de um aeronave. Então, confira no TechWatch! Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWatch, já quero convidar você a já deixar sua reação desde o início, já deixe sua reação, também já compartilhe o vídeo com seus amigos e comece a seguir nosso perfil, o perfil do TechWatch, para você passar a receber nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Como Ativar o Módulo Avião no Sistema Windows 10 Depois de iniciar o seu computador, clique na opção em Listear, no canto inferior esquerdo. Clique em Configurações Na próxima tela, clique em Rede e Internet Você precisa clicar agora em Modo Apeão no canto direito Então, é só clicar na chave abaixo da opção Modo Avião e o recurso será ativado automaticamente no Windows 10 Pronto, agora que você já sabe como Ativar o Módulo Avião no Sistema Operacional Windows 10, você já pode estar ativando para interromper a comunicação em um dos voos, através do Wi-Fi, o celular e o Bluetooth. Essa foi mais a edição do TechWatch, vou agradecer a sua presença até aqui no final do nosso vídeo, lembrar você de não esquecer de deixar sua reação, seu comentário, seu feedback sobre o vídeo e não esquece também de compartilhar para os seus amigos, para eles também se atualizarem conosco. Comece a seguir nosso perfil, passa a seguir o TechWatch para você passar a receber nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Muito obrigado e até o próximo vídeo. TechWatch, a tecnologia está aqui! Música Legenda Adriana Zanotto